Os jogadores do Sampaio embarcaram na tarde desse domingo Na bagagem, muita confiança Sabemos da dificuldade que vamos encontrar contra o Verdense É uma grande equipe, também está brigando ali em cima A gente vai respeitar a equipe deles, mas sabemos também que temos que buscar ponto fora O Sampaio vem de dois empates jogando em casa 0x0 contra o Santa Cruz E na última partida, 2x2 contra a equipe do Botafogo Um empate muito comemorado pela torcida E jogadores no último minuto do jogo Gol do zagueiro Edmar A gente estava ali num momento difícil do jogo Onde a gente pressionava a equipe do Botafogo E todo mundo já tinha entregado os pontos Mas o Sampaio é assim mesmo Jogos difíceis, a gente não desiste nunca E graças a Deus eu fui premiado ali no último segundo ter feito o gol O Sampaio em sétimo na tabela Está a dois pontos do G4 E sabe que precisa pontuar fora de casa Para chegar a Série A do Campeonato Brasileiro Os dois próximos jogos são fora de casa Contra Luverdense e Boa Esporte A gente fez um excelente jogo contra o Botafogo Não merecia nem mesmo empate Acho que a gente merecia a vitória Mas o que aconteceu no empate É pegar esse jogo como exemplo nesses últimos nove jogos Para a gente conseguir nosso objetivo que é o acesso Para a partida de amanhã, o Sampaio ainda tem vários desfalques Os zagueiros Luiz Otávio e Plínio O lateral Daniel Damião O meio campo Nadson E o atacante Pimentinha Mas o capitão Dionis destacou a força do elenco Jogadores que não estão vindo nem relacionados De repente podem entrar jogando num jogo desse Ou num próximo jogo Então acho que todos os jogadores estão preparados E prontos para ajudar a equipe do Sampaio Correia E vamos lá Obrigado.